Porque muitas coisas novas, novas instituições vão começar a acontecer e a China e a Rússia já fizeram um acordo inédito, depois da Segunda Guerra Mundial, de relações comerciais bilaterais em rublo e em yuan, tirando o dólar. Aí eu disse, esta é a Terceira Guerra Mundial. Corsal Court. Isso é um assassino, é um assassino. O Gurilismo mandou aqui, boa noite rapaziada. Ciro, me tira uma dúvida, qual país na história moderna ficou rico com o dinheiro dos outros, com o neoliberalismo? Nem um. E tem um, para não ser muito sério, tem um modernamente. Ele não ficou rico com o dinheiro dos outros, mas hoje ele se sustenta com o dinheiro dos outros. América do Norte, nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm uma coisa intransplantável. Eles pegam um papel, assim mesmo como eu estou dizendo para vocês, pegam um papel, pinta de verde e o mundo inteiro aceita aquilo como termo de troca. Isso é esquisito. Sim, mas assim, o mundo precisa, porque o Brasil compra uma picanha do Uruguai, a nossa moeda é o real, a moeda do Uruguai é o peso e a gente paga a picanha em dólar. Porque é a única moeda de custo internacional. Então, isso... Mas é mais, reserva de valor, só para você explicar. Então, a China tem um lucro gigantesco, saldo monstruoso de balança comercial, monstruoso, monstruoso. E isso tudo, comércio global é dólar, ela acumula. O que é que ela faz com isso? Guarda nos títulos do Tesouro Americano, que são as reservas. Então, ela é reserva de valor, o único do mundo, existia no passado ouro. E eles, quando ficaram muito poderosos, romperam o padrão ouro. E agora, eles estão criando uma nova teoria, para explicar o que eles já fizeram. Que é a nova teoria monetária, que basicamente diz que a gente emitir dinheiro não causa efeito inflacionário. E fizeram. Então, isso é muito louco. Como assim, um imprimidinho? Porque todo mundo quer, cara, o dólar. É. Até, mas tem um limite. Mas só eles. Não, vai ter um... Eles estão, a academia americana está discutindo. Qual é a sustentabilidade disso no tempo. Eu fui convidado para fazer um debate na China, na universidade lá. E tem um puta intelectual chinês, eu estou com alguns brancos na cabeça, e é um nome chinês mais difícil. Mas eu conheci, ele era Chicago e é o Harvard. E ele mais jovem do que eu, e eu fui recebido em Harvard, meio que com um super, um superstar para este universo. Que eu era ministro da Fazenda, do Real. Então, eu não pisei no chão. Era palestra para todo lado, na universidade. E acabei encontrando com ele, conheci o Jorge Soros e tal. E acabei encontrando com ele, ele gostou de mim. Então, nós discutimos e tal. Aí, esse cara é o guru da nova esquerda chinesa. O que lá isso queira significar. É uma brincadeira que eu faço com ele. Mas, assim, é um puta de um cara. Aí, nós fomos lá e tinha um debate. Isso era o debate esperado. Então, o cara da nova esquerda chinesa e o cara da nova esquerda brasileira. Então, estamos lá e tinha um mediador e tal. E, naquele dia, o noticiário era que os coreanos do norte tinham feito passar um míssil sem algiva, mas passaram um míssil sobre o Japão. Revelando que tinham adquirido a tecnologia para mísseis de longo alcance. E aquilo deu uma tensão no mundo inteiro. Bolsas caíram, não sei o que e tal. E, quando a gente foi abrir o debate, disse, olha, o tema do debate é, enfim, a nova ordem internacional, em tempos de globalização, vis-a-vis projetos nacionais. Mas, nós não podemos fazer de conta que o mundo não está em sobressalto, porque aconteceu esse experimento de míssil e não sei o que e tal. Então, vamos começar o debate com outro assunto. Os senhores acham que nós estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial? Aí, eles, tá, eu acho que sim, é um perigo grande mesmo, papapá, papapá. E eu, já mais velho, então, assim, nenhuma chance. Não vejo isso, isso é um gesto de propaganda. E, papapá, não vai acontecer. E a humanidade não pode mais ir à convulsão global por conta de Terceira Guerra Mundial, porque agora é a aniquilação. Então, o que vai acontecer são tensões. Então, isso aí é para a China mesmo estar interessada, porque a Coreia do Norte é uma espécie de contenção dos americanos, por conta de Taiwan, por conta de Hong Kong, dos ingleses e tal. E fiz ali a minha teoria, mas era tranquilizadora com certo deboche. Então, voltemos ao tema do debate. Aí começa e tal, e ele pega e diz assim, porque muitas coisas novas, novas instituições vão começar a acontecer, e a China e a Rússia já fizeram um acordo inédito, depois da Segunda Guerra Mundial, de relações comerciais bilaterais em rublo e em yuan, tirando o dólar. Aí eu disse, esta é a Terceira Guerra Mundial. Percebe? Porque isto financia déficit gêmeos americanos. Tanto o déficit fiscal monstruoso, quanto o déficit de comércio. Na hora que eles perderem isso, e eles estão, a academia está discutindo, mas não vai acontecer sem, aí sim, mostrar os dentes, porque é a morte deles, e eles não vão morrer. Não vão deixar. Pelo menos neste próximo 70 anos, não vejo como. O Bitcoin pode ser uma ferramenta nesse sentido. Olha, eu não sei se eu sou conservador demais, e eu admiro essa tentativa, mas uma moeda sem lastro, e sem uma autoridade pública por trás dela, não sei se um dia desse não vai dar problema. É. Bom, é o Sabado... Outro dia o Elon Musk... Outro dia o Elon Musk... Não, está avançando para um negócio impressionante. Foi muito mais além, quando eu já dizia, isso não vai dar certo e tal. Mordi a língua. Está surgindo. Uma moeda privada, de custo internacional razoável, reserva de valor razoável. Mas assim, qual é a... O Elon Musk outro dia fez um comentário... Isso é foda. Pumba. É. Ele mesmo manipula o mercado, né? Ele ficou... Ele é tão grande, tão poderoso, que ele consegue fazer isso. E aí ele compra, e aí, tipo... Ele fala que vai comprar, depois que comprou, aí sobe. É. Aí ele vende, aí fala que vai vender, e aí ele, tipo... Ele desce, entendeu? Ele sempre lucra com a parada. Aí cai de novo, ele compra de novo. Aí ele fala que vai... E aí ele vai ficando cada vez mais... É um mercado. O Otávio Prazinho... Fala, pessoal. Obrigado por assistir a mais um corte. Peço que nos prestigie com o seu like e que se inscreva em nosso canal para estar a par dos melhores cortes. E peço que também, não se esqueça de dar uma conferida na entrevista completa. Até a próxima.